E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nick, estou aqui de volta em mais um vídeo de Plant Wars Homem-Guardel Warfare 2. Bom, agora eu já mostrei para vocês, já fiz uma série gigante com todos os personagens do jogo do Plant Wars Homem-Guardel Warfare 2, né? Sem exceções, mostrei já todos, mostrei até as especiais que é esse aqui, o Planador Caba 3000. E todos os troncos, todos os personagens, vocês viram todos, e pude falar um pouco de cada um para vocês. E agora eu vou trazer um vídeo aqui, meio que não estava programado assim na lista dos vídeos que eu vou fazer aqui para o canal, mas eu achei muito legal e interessante, que é falar para vocês que para quem desbloquear todos os personagens possíveis, né? Desbloqueio, comprando pacote ou ganhando em alguma, né? Por exemplo, o Planador Caba 3000 ou o tronco que você ganha abrindo as chaves coloridas, né? Lá no Portal Mistérios, não. É, fazendo as missões do Portal Mistérios Cabe ali, se abre os baúzinhos lá, o baú vermelho, dá uma chave, né? De cada cor, azul, vermelha, verde e amarelo, os primeiros são as quatro cores. E aí você tem que fazer as missões de cada chave, e aí depois ganhar, é, é, matar o doendinho lá, né? Lá no Portal. E aí você desbloqueia a cabra e o tronco. De resto, todos são em pacote, ou, é, fazendo os personagens infinitos lá na missão do Infinito. Mas, é, enfim, depois que você desbloqueia tudo, o que que você ganha, né? Por exemplo, abrindo o desafio da comunidade no baú vermelho, você sempre ganhava, né? A grande maioria das vezes você ganhava parte do personagem lendário, um pedaço, né, dele. Ou a parte de cima, ou a parte de baixo do personagem lendário. É, porém, agora eu não ganho. O que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar a Carnivore Unicorn? Não. Porque essa aí é só pra quem tava no nível máximo do PVZ1, é, nível máximo do PVZ1, até, eu acho que comprou esse jogo completar um ano. Como já passou hoje um ano, o jogo já tem uns três anos agora, vai completar três anos agora em fevereiro. E, e eu não tenho a cabra, né, a cabra, o, a Carnivore Unicorn. O que que acontece quando você abre esses pacotes, né? É, por exemplo, o pacote ali do baú vermelho da comunidade ali, do Zap da Comunidade, quando eu abri aqui. Ah, é a terceira vez que eu abro ele, e a terceira vez que vem, pra mim, ó, o último pacote aberto, vem cinco mil moedas lendárias. É, é o que vem, geralmente, as três últimas vezes que eu abri aquele pacote vieram, três, três, quinhentos moedas, e eu também abri um pacote, é, não sei aonde, o que que foi que me deu esse pacote. É, ah, eu não lembro se foi do Portal Misterioso, não lembro qual pacote eu abri, se foi também do Zap da Comunidade, teve um outro aí que eu abri também e veio moeda. Ah, lembrei. Eu ganhei um pacote de um personagem, é, de alguma, de alguma, de algum evento que teve aí, que deu esse pacote, mas faz um tempo. E eu já tinha todos os personagens. É, e aí, em vez de vir um pedaço lendário desse personagem que eu teria que ganhar, é, se não me engano, era um milho, é, desse evento, veio, é, 500 mil moedas também. Então, se você já tem os personagens lendários, vem moeda. Sim, pode ser que venha algum outro item lendário, mas, assim, na grande maioria vem moeda, tá, é, não sei se necessariamente são as 500 mil moedas, mas você ganha moeda. Agora é só com isso pra matar a curiosidade de vocês, pra quem queria saber quando tivesse todos os personagens que quer ganhar nesses pacotes lendários, pra quem não sabe, só pra matar a curiosidade, é, ganha, geralmente, ah, todas as vezes que eu abri, veio moeda, mas pode ser que ganha também uns itens lendários, tipo, um chapéuzinho, personalizações lendárias. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, era mais só pra matar essa curiosidade de vocês, valeu, pessoal, fui! E aí